Música Ó Deus querido, amado e pai, é sempre com muita gratidão que nós entramos na tua presença Nós temos todos os motivos para agradecer ao Senhor a tua fidelidade, o teu amor, o teu cuidado para com a gente Nós somos falhos, mas que maravilha saber que quando o Senhor nos perdoa, dos nossos pecados não se lembra mais O Senhor está sempre nos dando oportunidade de recomeçar na vida, meu pai Eu sou grata ao Senhor pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida Pelas tuas misericórdias A tua palavra diz que elas não tem fim, por isso que nós não somos consumidos Pai, muito obrigada Porque o Senhor nos colocou no caminho certo Cada dia que passa, quanto mais o tempo passa, mais amadurecemos Mais eu posso ver isso E a verdade é que parece peguice, mas não é Quanto mais te conhecemos, mais isso é verdade, totalmente verdade, mais te amamos Ao longo da minha caminhada com o Senhor, quanto mais eu te conheço, mais eu te amo Obrigada Jesus Que todos tenham um encontro com o Senhor, de verdade Que todos possam se aproximar do Senhor, de verdade Não por intermédio da religião ou emoções Mas com o conhecimento revelado, profundo da tua palavra Eu peço que nos perdoe, que nos lave com teu sangue Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre o Ministério Mudança de Vida Sobre todos Eu quero repreender toda a obra armada, preparada Arquitetada, planejada contra nós Eu desfaço inveja Olho gordo, maldade Rituais malignos contra nós Toda a obra do inferno contra a nossa vida Eu repreendo em nome de Jesus Todas as obras que foram armadas no mundo espiritual contra nós Eu repreendo em nome de Jesus Eu repreendo A inveja, olho gordo, a maldade, os praguejamentos As obras malignas Todas as armações diabólicas Eu destruo no nome de Jesus O teu sangue tem poder sobre nós Se tiver alguém aqui enfermo Eu repreendo o espírito de enfermidade Do corpo, da alma e do espírito Eu ordeno que essa dor, que essa opressão Que esse peso Eu ordeno que saia em nome de Jesus Seja angústia, tristeza, dor Talvez alguém que está com dor Eu repreendo esse espírito da dor Eu repreendo e ordeno que saia em nome de Jesus Eu peço, cobre o teu povo com teu sangue Assuma o controle da reunião Derrama o seu poder sobre nós Fala aos corações Nos dê uma reunião poderosa E que todos possam sair daqui Renovados, fortalecidos Cheios do seu poder Para a glória do seu nome, meu Deus Nós te amamos muito Obrigada, amém Amém e amém Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o espírito Que espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do espírito Da palavra profética Para 2014 Eis que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Em nome de Jesus Amém Em Juízes 16 Do 4 até o 21 Nós temos que ler Todos esses versículos Porque Assim Você vai vendo Todo o processo O que foi acontecendo O que O perigo que uma pessoa Que acha Que tem controle Sobre a situação Controle sobre o pecado O que pode acontecer Com ela Escuta isso Mas Deixe entrar Nós não temos Controle sobre o pecado Não adianta você dizer Para o diabo Olha Você só vai entrar aqui E vai ficar por aqui Se você abre uma brecha Ele vai entrar E ele não vai ficar Só ali Ele vai Tomar conta Da situação Nós não temos Controle Sobre ninguém Para aqueles Que acham Que tem controle Sobre alguém Não, eu tenho controle Sobre ele Eu tenho controle Sobre ela Não tem Você pode achar Que tem Mas acredite Nós não temos Nós não temos controle Sobre o pecado Nós não temos controle Sobre pessoas Nós podemos Achar Que temos Em função Talvez da insegurança Da pessoa Da conveniência Do momento Que se está vivendo Mas aquilo Pode mudar Então tem várias Situações Que as vezes A pessoa Ela se engana Ela se engana E aí As consequências São Terríveis Como foi Foram aqui No No caso Do sanção Depois dessas coisas Juízes 16,4 Ele se apaixonou Por uma mulher Do vale de Soreque Chamada Dalila Os líderes Dos filisteus Foram dizer A ela Olha Começou Com uma paixão Ele se apaixonou Por essa mulher Que não tinha Nada de Deus Que estava Totalmente Fora Das coisas De Deus Do padrão Estabelecido Por Deus Não tinha Nada Que poderia Trazer Benção Nada de benção Ela não tinha Poder De abençoar Em nada De favorecer Em nada O sanção Mas o sanção Tinha Uma fraqueza No caso dele Uma fraqueza Por mulheres E o diabo Preparou Uma tentação Chamada Dalila Para ele Cada um De nós O diabo Trabalha Na vida De cada um De nós Exatamente Nos nossos Pontos fracos Por isso Diga comigo Preciso Fortalecer Meus Pontos fracos Você Precisa Trabalhar Para fortalecer Aquilo Que é Uma Uma Fraqueza Sua Que é Algo Que te Enfraquece A Força Do sanção Diga comigo A força Do sanção Estava Ligada Totalmente A obediência Então a força dele Estava ligada A obediência Toda a força Que ele tinha Dependia Da obediência Ele nasceu E foi consagrado Foi feito um voto De Nazireu Então No caso Desse voto Que era feito Não podia Se aproximar De cadáveres Não podia Tomar bebida Forte Cortar o cabelo Enfim A pessoa era Consagrada A Deus Então Ele tinha Que manter A obediência Mas Ele era Ele era Inconsequente Ele era Emocional Impulsivo Ele tinha Muita Força Física Mas ele Era muito Fraco Emocionalmente E essa Fraqueza Emocional Fez com que Ele Fosse Derrotado Fosse derrotado Porque ele Nunca parou Para trabalhar As suas Fraquezas Especialmente Essa que ele Tinha Por mulheres Cada um Tem as suas No caso dele Era essa Mas aí Cada um Tem as suas Cada um Ele tinha Fraqueza Por mulheres Pode ver Que ele sempre Estava envolvido Tinha uma mulher Ali no meio Não é a primeira Só que essa aqui Foi a ruína dele Porque Como o diabo Viu que era A fraqueza Dele Preparou Essa tentação Chamada Dalila E aí A tentação Ela pode vir Com muitos Nomes No caso Dele Chamava Dalila No caso De cada um Pode ter um nome Às vezes A pessoa Ela é Atraída Por Várias Situações Imorais Ilícitas Aí Você abre Tentações E uma coisa Que você tem Que ter Na sua cabeça Nós sempre Seremos Tentados Nós não Fomos Tentados Só Lá atrás Com situações Outro dia Nós sempre Seremos Tentados E sempre O diabo Vai Preparar Algo Especial Voltado Para aquele Seu lado Mais frágil Aquele Que é Mais fraco Você Cede Facilmente E Às vezes As pessoas Dizem Assim Então Por que Deus Não Tira Esse Desejo De Mim Por que Deus Não Faz Isso E Aquilo Porque Deus Ele Espera Um Comportamento De Fé Da Nossa Parte Que eu Chegue A conclusão Ao Entendimento E A Um Posicionamento De Que Peraí Eu Entendo Deus Não se Agrada Diz Ah Mas A Minha Carne Quer Mas Deus Não Quer Então Por amor A Deus Eu Não Vou Fazer Eu Vou Me Posicionar Ah Mas Eu 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 Não Tenho Culpa Que Eu Sinto Isso Você Pode Até Dizer Eu Não Tenho Culpa Mas Isso Não Vai Mudar Isso Não Vai Mudar O Que Está Escrito Na Palavra Isso Não Vai Mudar Às Vezes A Gente Pode Argumentar Com Deus Eu Não Tenho Culpa De Me Sentir Atraído Por Esse Tipo De Situação Eu Não Tenho Culpa De Gostar Disso Eu Não Tenho Culpa Mas Mas Isso Não Muda Quando A Bíblia Diz Que Algo Errado Algo Errado Isso Não Vai Mudar Ah Mas Como É Que Eu Vou Ser Feliz Ninguém Porque Vem Esse Pensamento A Bíblia A Bíblia Manda A Gente Seguir A Palavra O Mundo Manda Você Seguir O Coração Vive O Momento Viva O Momento Que Se Dane O Resto A Bíblia Não Ensina Assim A Bíblia Nos Ensina A Ficar Com A Palavra Custe O Que Custar Fique Com A Palavra Porque Essa História De Que Sem Isso Não Vou Ser Feliz A Verdade É Que Nós Chegamos A Conclusão Com Tempo Conhecendo A Bíblia Estudando Vivendo Analisando A vida Os Casos As Situações Eu posso Afirmar Você Pode Até Viver Um Momento Que Você Se Convencer De que Você Está Feliz Só Que As Consequências Daquilo São Tão Danosas Para Sua Vida Que Depois Você Vê Que Não É Isso Não É Isso Aquilo Que Se Chama De Felicidade No Momento Pode Ser Infelizmente A Sua Ruína As Consequências Serem Tão Graves Como Foram Aqui No No Caso Do 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 Sanção Que Não Vale Então A Felicidade É Ter Paz E Dependendo Do que Você Para Para o lado Que você Pender Você Não Vai Ter Paz Já Começa Por aí Ninguém Pode Ser Feliz Sem Paz E Quando Você Perde A Paz Você Perde Força Toda Pessoa Que Está Sem Paz Ela Não Tem Força Por Isso Que Todo Mundo Devia Ter Em Mente Eu Vou Perseguir A Paz Custo Que Custar Eu Vou Perseguir A Paz Porque A Paz Aquilo Que Nos Dá Paz É Que Vai Nos Deixar Bem O Que Nos Tira Paz Não Tem Como Quando Você Perde A Paz Você Não Fica Bem Nada Vai Estar Bem Nada Vai Estar Bom Você Pode Estar Num Lugar Bonito Agradável Mas Você Não Vai Está Bem Você Vai Estar Sem Sossego Não Tem Sossego Não A Falta De Paz É Não Deixa A Pessoa Ter Alegria Não Tem Como Você Sem Paz Ter Alegria Então Às Vezes A Pessoa Não Mas Nesse Momento Vivendo Esse Momento Estou Feliz Ali Pode Ser Algo Como Ele Viveu Momento Sagradável Esco Dalila Mas E O Fim disso E O Fim Então A Obediência É Que Mantinha A Força Dele Quando Ele Desobedeceu Ele Perdeu A Força O Diabo Preparou Uma Tentação Com Homem E Na Vida De Cada Um De Nós Ele Prepara Uma Tentação Se Você Supera Aquela Ele Vai Preparar Outra Se Você Cair Naquela Ele 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 Vai Ter Certeza Que Ele Pode Preparar Mais Que Você Vai Cair De Novo Vê Os Líderes No Cinco Os Felisteus Foram Dizer A Ela Veja Se Você Consegue Induzi-lo A Mostrar-lhe O Segredo Da Sua Grande Força Ó Tinha Uma Conspiração Para Pegá-lo Como E como Poderemos Dominá-lo Para Que O Amarremos E O Subjuremos Cada Um De Nós Dará Você 13 Quilos De Prata Ela Não Estava Com Ele Porque Ela Queria Ele Porque Ela Amava Ele Porque Ela Se Importava Com Ele Porque Ela Ia Ganhar De Cada Um De 13 Quilos De Prata Era Só Um Negócio Saber Qual Era De Onde Vinha A Força Dele E Arrebentar Com Ele Muita Coisa Na Vida Da Gente Chega Assim Para Te Enganar E Como É Que Você Vai Saber Que Aquilo Está Te Enganando Quando Aquilo Não Tem Benção Quando Você Percebe Que Não Tem A Benção De Deus Numa Coisa Não Prossiga Se A Benção De Deus Não Está Ali Não Continue Você Começa A Perceber Que As Coisas Estão Tomando Outro Rumo Não 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 Continue Não Porque Não Vai Terminar Bem Ela Fingiu Bem Ela Fingiu Bem Mas Era Só Em Troca De Algo Ela Estava Ali Por Interesse Ela Nunca Apesar De ser Um Homem Forte Juiz Israel E Isso Aquilo Ela Não Tinha Sentimento Nenhum Por Ele A não Ser De Receber De Cada Um Seus Treze Quilos De Prata E Seguiu O Caminho Dela Disse Pois Dalila Sansão Conte-me Por favor De onde Vem a sua Grande Força Como você Pode ser Amarrado E subjugado Olha Já nessa Pergunta Aqui Porque Há coisas Que Deus Eu penso Que Deus Permite Para Despertar A pessoa Só essa Pergunta Que ela Fez Já era Um motivo Se ele fosse Esperto Para ele Acordar Por que Ela quer Saber Disso Que Importa Isso Para Ela O que Que Importa As Coisas Às Vezes Elas Estão Aí Na Cara Tá Na Cara E A Pessoa Não Quer Ver Que Ela Tá Errada Que Ela Tá No Caminho Errado Que Ela Tá Mexendo Com Uma Coisa Que Vai Trazer Consequências De Sofrimento Tá Ali Mas Olha Aqui Como Isso Tava Assim Estampado E Ele Não Via Respondeu Sansão Se Alguém Me Amarrar Com Sete Tiras De Couro Ainda Úmidas Ficarei Tão Fraco Quanto Qualquer Outro Homem Então Os Líderes Dos Filisteus Trouxeram A Ela Sete Tiras De Couro Ainda Úmidas E Dalila O Amarrou Com Elas Ela Fez Exatamente O Que Ele Havia Dito Tendo Os Homens Escondidos No Quarto Ela Os Chamou Sansão Os Filisteus Estão Atacando Mas Ele Arrebentou As Tiras De Couro Como Se Fosse Um Fio De Estopa Posto Perto Do Do Fogo Assim Não Se Descobriu De Onde Vinha Sua Força Já Naquela Primeira Atitude Ela Perguntou O que Ele Falou Ela Foi Fez Pois Ele Continuou Brincando Achando Que Ele Tinha Controle Da Situação Controle Sobre Ela Controle Sobre O Pecado Ele Continuou Ele Continuou Desagradando A Deus Por Causa Dela Ele Continuou Brincando Com a Situação Facilitando Cada Vez Mais Para o Diabo Disse No 16 Dalila Sansão Você Me Fez De Boba Olha O Emocionalismo Olha O Teatro Olha As Encenações Aqui Olha Aqui Você Me Fez De Boba Você Não Confia Em Mim Você Me Despreza Você Nem Liga Para Mim Você Não Tem Tempo Você Não Faz Isso Você Não Faz Aquilo Cada Um Tem Uma Situação O Diabo Vem E Ele Arma De Uma Maneira É Porque Se Você Gostasse De Mim Você Me Contava É Porque Se Isso Fosse Verdade É Porque Isso Aqui E A Pessoa Ela Vai Entrando Naquele Jogo Do Diabo É Igual Aquele Que Começa A Jogar Ele Sempre Tem Esperança Que Uma Hora Ele Vai Ganhar Uma Bolada E Ele Vai Entrando No Jogo Do Diabo A Pessoa Entra Num Negócio Listo Ela Diz Assim É Só Dessa Vez Não Eu Vou Fazer Essa Vez Vou Acertar Minha Vida Depois Não Vou Mais Meter Nisso Acontece Que Ela Não Está Ela Não Está Compreendendo Que Não É Assim Ela Abriu Uma Porta Para o Diabo Quando Ela Mexeu Com Algo Ilícito Ela Abriu Uma Porta E Aquele Mal Entra Na Vida Dela E Ela Começa A Se Viciar Naquilo Daí Da Próxima Vez Ela Diz Só Mais Essa Vez Eu Só Vou Acertar Mais Isso Aqui Mas Eu Não Vou Mais Mexer Com Isso E Depois Só Mais Essa Vez Até Que Ela Pega Assim É No Jogo Só Mais Essa Vez Só Mais Essa Vez Até Que Ela Perde Tudo Num Relacionamento Errado Só Mais Só Mais Essa Vez E Assim Ela Vai Entrando Nas Coisas E Como É Da Primeira Vez Que Você Mexe Com Algo Ilícito Algo Errado Que Você Dá Um Passo Errado Você Sente Muito Mal Se Você Teme A Deus Mas Aí Você Faz A Segunda Você Sente Um Pouquinho Menos Sua Consciência Começa A Cauterizar Da Terceira Menos Ainda Da Quatro Talvez Nem Sinta E Você Começa A Desenvolver Aquele Senso De Impunidade Que Não É Assim O Diabo Começa A Enganar Que Não É Bem Assim Que Você Não Vai Terminar Assim Que A História Não É Assim E Aí Você Começa A Se Convencer Que Você Está Assim No Caminho Certo Ou Que Você Não Tem Culpa E Olha Abre Isso Aí O Diabo Coloca Normalmente Ele Colocou Quem A Dalila Em Forma De Tentação Uma Tentação Chamada Dalila Ele Não Colocou Uma Coisa Feia Ele Colocou Certamente Uma Mulher Que Tinha Uma Beleza Um Encanto Ele Se Apaixonou Que Sabia Certamente Como Seduzi-lo Que Sabia Encenar Como Ninguém Você Está Me Fazendo De Boba Com Carinha De Anjo Talvez Com Uma Vozinha Se Fazia Talvez De Inocente Diante Da Situação Você Me Fez De Boba Você Não Me Ama Você Isso Aquilo Então O Diabo Você Não Confia Em Mim Você Não Me Valoriza Você Isso Você Aquilo E Aí A Coisa Vai Você Vê Sempre Para Esse Lado De Enganar De Mentir De Induzir De Manipular Na Verdade Ela Estava Manipulando Totalmente A Situação E Ele Achava Que Ele Tinha Controle Mas Quem Tinha Era Ela Quem Tinha Era O Diabo Está Entendendo Isso Na Cabeça Do Sansão Ele Tinha Um Controle Da Situação Total E Ele Foi Brincando Com A Situação Mas Quem Tinha Um Controle Era Ela Ele Achava Que Ela Era Só Uma Mulher Que Talvez Até Amasse Ele Também E Etc Que Era Só Uma Mulher Curiosa Talvez Querendo Saber E Nada Mais Uma Inocente Não É Nada Demais Mas Era Um Demônio Que Estava Ali Um Demônio E Ele Não Tinha Controle Nenhum Da Situação Ele Estava Sendo Manipulado Num Plano Sórdido De Destruição E Por Que Ele Foi Arruinado Daquele jeito Porque Ele Ele Se Entregou Aquilo Lá Ele Fez Parte De Tudo Aquilo Porque Sem Ele Não Tinha Jogo Não Tinha Aquilo Se Ele Não Tivesse Lá Aquilo Não Tinha Acontecido Com Ele Entendeu Isso Se Ele Não Tivesse Lá Se Ele Não Tivesse Se Envolvido Se Ele Tivesse saído Daquela Situação Quando ele Percebeu Que Aquela criatura Só Estava Querendo Tinha Um Interesse Em Cima Daquilo Ele Podia Ter Saído Mas Ele Achou Que Ele Tinha Controle Como Muita Gente Acha Que Tem Controle O Orgulho Aquele Ar Arrogante De Que Eu Tenho Controle Da Situação Eu Tenho Controle Sobre O Pecado Quantas Eu Vi Gente Sendo Manipulada Para O Mal E A Pessoa Simplesmente Estava Sendo Enganada E Não Via Não Via Porque Quando Uma Pessoa Se Lança Numa Situação E Ela Perde A Direção Espírito De Deus Ela Não Presta Atenção No Que Está Acontecendo Ela Ela Não Quer Ver Está Na Cara Mas Ela Não Quer Ver Ela Está Buscando Aquilo Para A vida Dela Ela Está Trabalhando Por Um Fim Ruim Você Me Fez Aqui Você Me Fez De Boba Dalila Amarrou Com Cordas Aqui Ele Ele Disse Dalila Sansão Você Me Fez De Boba No 10 Mentiu Para Mim Agora Conte Me Por Favor Como Você Pode Ser Amarrado Ele Disse Me Amarrarem Firmemente Com cordas Que nunca Tenham sido Usadas Ficarei Tão fraco Como Qualquer Outro Homem Dalilo Amarrou De novo Ela fez Com cordas Novas Depois 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 Tendo Homens Escondidos No Quarto Os Filisteus Já Estavam Escondidos No Próprio Quarto Vendo Toda A cena Toda Manipulação Tudo Que estava Sendo Trabalhado Como O diabo Muitas Vezes Ele Já Está Ali Ele Está Ali Ele Está Presente Vendo Todo Trabalhário Usando De Meios Para Levar Aquela Pessoa A Queda Ele Disse Me Amarrarem Firmemente Com cordas Novas Que Nunca Tenham Sido Usadas Ficarei Tão Fraco Como Qualquer Homem Dalilo Amarrou Com Cordas Novas Depois Tendo Homens Escondidos No Quarto Ela O Chamou Sansão Os Filisteus Estão Atacando Mas Ele Arrebentou As Cordas De Seus Braços Como Se Fossem Uma linha Disse Dalila Sansão Agora Você Me Fez De Boba E Mentiu Para Mim Diga Me Como Pode Ser Amarrado Ele Respondeu Se Você Tecer Num Pano As Sete Tranças Da Minha Cabeça E O Prender Com Uma Lançadeira Ficarei Tão Fraco Como Qualquer Homem Assim Enquanto Ele Dormia Dalila Teceu As Sete Tranças Da Sua Cabeça Num Pano E O Prendeu Com A Lançadeira Novamente Ela O Chamou Sansão Os Filisteus Estão Atacando Ele Despertou Do Sone Arrancou A Lançadeira E O Teare E Os Fios E Ela Lhe Disse Como Você Pode Dizer Que Me Ama Ô Que Meio Se Não Se Não Confia Em Mim Fica Esperto Fica Esperto E Não Contou Esta É A Terceira Vez Que Você Me Fez De Boba E Que Ela Mentia Para Ele Estava Mentindo Um Tempão Tudo Era Mentira Essa É Terceira Vez Que Você Me Fez De Boba E Não Contou O Segredo Da Sua Grande Força Diga Isso Aqui Comigo Vamos Juntos Importunando O O Tempo Todo Ela O Cansava Dia Após Dia Ele Ficando Ele A Ponto De Morrer Como É Que Uma Pessoa Já Está A Ponto De Morrer Não Aguentando A Pressão Aquela Pessoa Pertubando De Noite Me Conta Esse Segredo Fala Isso Ela Está A Ponto De Morrer A Situação E Ela Não Faz Nada Ele Não Precisava Ficar Com Isso Ele Não Precisava Suportar Aquilo Ele Podia Tomar Uma Atitude Mas Ele Preferia Ele Preferiu Acreditar Acreditar Que ela Gostava Dele Acreditar Que aquilo Era Verdade Acreditar Que ela Não Mentia Acreditar Que as Vezes Que ela Tinha Feito Exatamente O que Ele Tinha Falado Não Era Nada Era Inocente Ele Preferiu Acreditar Que ele Tinha Um Controle Da Situação Só Que Aqui Ele Já Estava Perdendo Controle Porque A pressão Dela Em cima Dele O tempo Todo Me Conta O segredo Você Não Me Ama Você Isso Você Aquilo Você Não Confia Em Mim Ele Podia Ter Tomado Uma Atitude Estava Na Cara Que Aquilo Era Um Laço E Ele Simplesmente Ficou Lá Quantas Vezes O senhor Está Mostrando Para Pessoa Saia Disso Isso É Problema Isso Não Vai Terminar Bem E A Pessoa Continua Lá Insistindo Numa Coisa Que Não Está Sendo Bênção Não Estava Bom Para Ele Porque Se Tivesse Bom Ele Já Não Estava A Ponto De Morrer Com A Situação Tem Coisa Que Já Não É Boa Não É Bênção Então A Desgraça Aquilo E A Pessoa Continua Insistindo Não Está Bom Não Tem Nada De Agradável Não Tem Nada Que Vale A Pena Não Tem Mais Nada Ele Estava A Ponto De Morrer E Não Fazia Nada Ele Estava Vendo Que Aquilo Não Estava Certo Mas A Sensação De Controle Eu Tenho Controle Isso Isso Não É Nada Mas Você Já Está Morrendo Porque Você Não Toma Atitude Às Vezes A Pessoa Está Morrendo Com Uma Situação E Ela Está Amarrada Aquilo E Ela Não Faz Nada Ela Está Morrendo Já Ela Está Numa Situação Que Não Tem Nada De Bom Está Fazendo Mal A Ela Não Tem Não Traz Alegria Não Traz Satisfação Ela Está Pude Morrer Pode Sair Daquilo Ela Não Sai É Uma Amarração Mesmo É Uma Cegueira O Diabo Quando A Pessoa Dá Lugar Ao Pecado O Diabo É Capaz De Amarrar Uma Pessoa Uma Situação Que Aí Ela Não Tem Força Para Sair Ela Não Sai Ela Fica Lá Só Que Ele Tinha Que Ter Saído Tudo Isso Aqui Foi Prova Ela Estava Mostrando Para Ele Que Ela Não Era Confiável Mas Ele Continuou Com Aquilo Porque Tem Gente Que Mesmo Vendo Que Uma Coisa Não É Benção Ela Continua É Inexplicar Mas Ela Continua Ela Está Vendo Que Aquilo Não Funciona Aquilo Não É Benção Aquilo Não Está Andando Aquilo Está Fazendo Mal Para Ela Mas Ela Continua Por Isso Ele Contou O Segredo Jamais Se Passou Na Vale Em Minha Cabeça Ele Acabou Com A Vida Dele Disse Ele Pois Sou Nazireu Desde o Ventre Materno Se fosse Rapado O cabelo Da minha Cabeça E a Minha Força Se Afastaria De Mim E Eu Ficaria Tão Fraco Como Qualquer Outro Homem Ali Ele Acabou Com a Vida Dele Ele Se Abriu Demais Ele Falou Demais Ele Contou Demais Ele Foi Longe Demais Ele Se Aprofundou Demais Numa Coisa Que Ele Já Tinha Visto Que Não Era Benção Que Não Estava Certo Que Não Estava Fazendo Bem Para Ele Ele Acabou Com a Vida Dele E Ele Deu Lugar Ele Deu Espaço Para Dalila Arruinar Com a Vida Dele Porque A Dalila Não Arruinou Com a Vida Do Sansão A A Gente Dizia Assim A Dalila Arruinou Com a Vida Do Sansão Sansão Arruinou Com a Vida Dele Porque Ele Deixou Que A Dalila Tomasse Conta Da Situação E Tendo Cada Vez Mais Espaço Na Vida Dele Ele Arruinou Quando Deixou Ela Entrar Demais Falou Demais Permaneceu Ali Cedeu Para Aquela Situação Ele Estava Traindo A Deus Por Causa Da Dalila Ele Estava Traindo Seu Povo Por Causa Da Dalila Ele Traiu Tudo Que Era Bom Tudo Que Era Honesto Tudo Que Realmente Respeitava Ele Tudo Aquilo Deus Que Cuidava Dele Aquilo Que Realmente Era Bom Para Ele Traiu Ele Se Virou Contra Tudo Que Realmente Era Benção E Foi Se Abrindo Para Dalila E a Dalila Quando Dalila Viu Que Sansão Lhe Tinha Contado Todo Segredo Enviou Esta Mensagem Aos Líderes Dos Filisteus Subam Mais Esta Vez Pois Ele Me Contou Todo Segredo Os Líderes Dos Filisteus Voltaram A Ela Levando A Prata Que Era Só O Que Ela Queria Fazendo O Dormir No Seu Colo Olha Como O Diabo Trabalha Olha A Delicadeza Olha O Carinho Olha A Encenação Ela Fez Ele Dormir No Colo Dela Passando A Mãozinha No Cabelo Com Palavrinhas Doces Mas Não Tinha Nada De Sincero Naquilo Porque Se Deus Não Está Numa Coisa Não Há Mais Benção Quando Você Se Envolve Com Uma Coisa Que Te Afasta De Deus Que Te Afasta Do Que É Bom Que Te Corrompe Você Já Não Está Mais Num Lugar De Bênção Para Você Não Tem Mais Nada De Bom Nisso Quando Dalila Viu Aqui Então No 19 Fazendo Dormir No Seu Colo Ela Chamou Um Homem Olha Olha Quanto Que Ela Era Fria Por 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 Porque Ele Deu Espaço Para Aquilo Você Está Ouvindo Isso Ele Deu Espaço Para Esse Tipo De Gente Entrar Na Vida Dele Ele Vinha Plantando Para Encontrar Uma Dalila No Caminho Dele Tem Gente Que Vai Plantando Ele Vai Tomando Decisões Dando Passos Errados Para Trazer Para A Vida Dele Tormento A Pessoa Vai Plantando Ele Era Sempre Arrogante E Aquele Homem Orgulhoso Que Fazia As Coisas Do Jeito Dele O Orgulho Foi Derrotando Com a Vida Dele Porque Ele Não Fazia O Que Deus Queria Ele Fazia O Que Ele Queria Ele Fazia O Que Ele Queria E Ele Foi Cedendo E Deus Deu Tempo A Ele Deus Deu A Ele Mas Tem Gente Que Não Importa Vai Se Aprofundando Se Aprofundando Até Que Ele Encontra Tudo Aquilo Que Ele Foi Fazendo Numa Situação Ele Não Podia Chegar Perto De Um Cadáver Ele Chegou Perto De Um Leão Moto Que Tinha Um Mel E Comeu Daquele Mel Ele Não Podia Fazer Aquilo Ele Não Podia Se Deitar Com Ele Podia Ter Buscado Se Casar Corretamente Ele Estava Sempre Envolvido Com A Prostituta Ele Foi Plantando Ele Brincava Com As Coisas De Deus Ele Brincou Ele Tinha Uma Força Um Poder Ele Tinha Muita Força Mas Ele Era Fraco Emocionalmente Ele Era Orgulhoso Ele Não Temia A Deus Como Devia Temer Ele Brincava Com Pecado Ele Achava Que Ele Tinha Controle Sobre A Situação Certamente Não Vigiou Seus Pensamentos Não Vigiava Suas Emoções Não Vigiava Seus Sentimentos E Aquilo Foi Foi Puxando Ele Para Um Abismo Porque Um Abismo Puxa Outro Abismo A hora Que Ele Falou Demais Dormiu E Ainda Ele Confiava Como Ele Podia Confiar Numa 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 Coisa Que Ele Já Estava Diante Dele Que Não Estava Certa Mas Ele Confiava Porque Lá Dentro Ele Queria Acreditar Que A Dalila Ele Tinha Controle Sobre A Dalila Que A Dalila Gostava Dele Mas A Verdade É Que A Dalila Não Gostava Dele A Dalila Queria Os Treze Quilos De Prata De Cada Um Deles A Dalila Não Estava Nem Aí Para Ele A Dalila Mentiu Para Ele Desde Do Início Momentos Em que Eles Estavam Juntos No Quarto Tinha Homens Filisteus Lá Esperando Para Pegar Ele Ou seja Todo Segredo Deles Toda A Vida Deles Era Exposta Tudo Era Exposto Porque O Diabo Expõe Aqueles Que Se Afastam De Deus As Pessoas Que Trabalham Para Ser Se Afastando De Deus Elas Vão Ser Expostas Pelo Diabo Vamos Fazendo Entender Elas São Expostas E Assim Foi E Foi E Foi Você Vê que Eu li Aqui Para Você Dia Após Dia Ou Seja Não Foi Da Noite Para O Dia Foi Um Tempo Ali E Ele Vendo Ele Vendo Mas Se Enganando Que Não Era Bem Assim Que Muita Gente faz A Pessoa Está Vendo A Situação Mas Está Se Enganando Que Não É Bem Assim Ela Tenta Se Convencer Que Não É Bem Assim Mas Era Bem Assim Era Só Um Plano Diabólico Mas Era Ele Ele Já Estava Tendo As Consequências Pelas Atitudes Que Ele Vinha Tendo Ali Ele Teve Oportunidade Muitas Vezes De Sair Daquilo Mas Ele Não quis Sair Fazendo Dormir No Seu Cola Ela Chamou Um Homem Para Cortar As Sete Tranças As Sete Tranças Do Cabelo Dele Assim Começou A Subjugá-lo E A Sua Força Deixou Então Ela Chamou Sansão Os Filisteus Estão Atacando Isso Aqui Para mim Se Eu Não 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 Olha Eu Acho Com as Dez Vezes Pelo Menos Para mim Mesmo Então Eu Vou Pedir Que Você Leia E Que Depois Você Repita Na Sua Mente Pelo menos Sete Ele Acordou Do Sono e Pensou Diga Comigo Acordou Do Sono E Pensou Bem Forte Sairei Como Antes E Me Livrarei Como Antes Mas Não Sabia Que O Senhor O Tinha Deixado Ele Achou Que Aquela Situação Era Como As Outras Que Ele Ia Sair Como Antes Que Ele Ia Se Safar Se Limpar Se Livrar Se Salvar Como Antes Na Cabeça Dele Ia Ser Como Antes Porque É Isso Que O Pecado Faz Com As Pessoas Cauteriza Engana E Elas Começam A Achar Que Elas Vão Sair Ilesas Sempre Da Situação E Que Elas Vão Se Livrar Como Das Outras Vezes E Que Vai Terminar Tudo Bem Que Elas Tenham Controle Da Situação E Que Elas Tenham Controle Da Situação E Que Elas Têm E Antes Mas Agora Foi Tarde Demais O Senhor O Tinha Deixado Porque Agora Foi Grave Demais Ele Insistiu Ele Foi Muito Ele Foi Fundo Naquela Situação O Senhor O Tinha Deixado Não Foi Como Antes Acabou Ele Teve Chance De Não Chegar Nesse Ponto O Próprio Deus Nós Vemos Que O Senhor Lutou Para Livrá-lo Mas Inconsequente Aventureiro Imprudente Emocional Imaturo Orgulhoso Fazia as coisas Só do jeito Dele Os Filisteus O prenderam Diga comigo Os Filisteus O prenderam Furaram Seus Olhos E o Levaram Para Gaza Prenderam Com Algemas De Bronze E O Puseram A girar O moinho Na Prisão Acabou Com a Vida Dele Ele Teve Tempo Para Sair Daquilo Gente As vezes Deus Vai Nos Dando Tempo Ele É Longânimo Ele Já Era Um Cego Espiritual Quando Furaram Os Olhos Dele Na Verdade Aquele Acontecimento Físico Já era Algo Que Acontecia Espiritualmente Ele Era Um Cego Ele Era Totalmente Ele Caminhava Na Cegueira Ele Vivia Na Cegueira Furaram Os Olhos Dele Algemaram Ele Acabou A Liberdade Dele Agora Ele Era Um Sujeito Cego Ele Era Perfeito Agora Ele Era Cego Cego Ele Ficou Marcado Para Sempre Acabou Visão Não ia Ter Mais Acabou A Liberdade Dele Agora Estava Preso Preso Colocaram Ele Para Girar Um Moinho Ele Que Mandava E Não Pedia Agora Girava Um Moinho Como Um Animal Passou A Ser Objeto De Zombaria De Todo Mundo Dos Filisteus Dos Inimigos Mas Aquilo Não Aconteceu Por Acaso Aquilo Foi Um Plantio Foi Uma Semeadura Que É O que Acontece Com as Pessoas Elas Vão Entrando Naquilo Que Está Errado Elas Começam Se Envolver Com O que Errado E Elas Vão Entrando Elas Vão Entrando Elas Vão Entrando Até Chega Um Ponto Que Elas Conseguem Arruinar De vez Elas Começam A se Envolver Com Negócio Ilícito Começam A se Envolver Com Uma coisa Ilícita Começam A aprender Para um Lado A fazer Algo Que É Pecado Que Não Está Certo Que Deus Já Disse Não Elas Vão Se Afastando De Deus Elas Envolvendo Com As Pessoas Erradas Vão Envolvendo Com As Situações Erradas Quantos Cristãos Que Hoje Estão Envolvidos Com Pessoas Erradas Amizades Erradas Com Negócios Errados Com Questões Erradas No Lugar Errado Já Estão Fazendo Coisas Que Elas Sabem Que Deus Não Vai Aprovar Mas Elas Acham Que Tem O Controle Da Situação Deus Está Mostrando Uma Coisa Atrás Da Outra Isso Aí Não Está Certo No Caso Do Sansão Uma Tentação Chamada Chamada Dalila No Caso De Cada Um De Nós Vem Tem Um Nome Também O Dinheiro O Poder E Assim Por Diante A Força Dele Estava Ligada A Obediência A Nossa Força Está Ligada A Obediência As Suas Vitórias Estão Ligadas A Obediência O Você Permanecer Por Cabeça Está Ligado A Obediência A Benção De Deus Permanecer Na Tua Vida Está Ligada A Obediência A Tua Força Está Ligada A Obediência Coloque-se Em pé Por Gentileza E a Mão No Coração Com Com a Mão No Coração Creio Que Nós Falamos O Bastante Então Penso Que O que Nos Resta Agora É Falar Com Deus Abrindo O coração Cada Um Com Deus Dentro Da Suas Situação Dos Seus Acontecimentos O que Acontece Consigo Dentro De Si Fale Com o Espírito Santo Dá-me Um Coração Que Eu Possa Te Adorar Um Coração Cheio De Amor Em Que Eu Possa Te Agradar Quero Te Dar Minha Vida Em Troca Peço A Tua Pra Que Estejas Em Meu Coração Senhor Te Adoro E Te Quero A Ti Eu Amo E Venero Por isso Estou Aqui A Me Perdi Um Coração Contrito Um Um Coração Amigo Amigo Um Coração Segundo Teu Coração Coração Que Eu Possa Te Adorar Cora Coração Contrito Coração Coração Amigo Coração Amigo Coração Coração Pra que o dia Eu Possa Me Encontrar Com o Santo Do Santo Um Coração Um Coração Um Contrito Um Coração Um Amigo Um Coração Um Coração Segundo Seu Coração Pra que o Possa A que eu Possa Te Adorar Um Coração Um Coração Um Coração Transformado É o que nós devemos pedir Senhor Eu quero um coração Transformado Um Coração Coração Mudado Eu não quero viver Um tempo Na obediência E depois Me esquecer Do tempo Da dor E voltar A ser o mesmo Eu quero um coração Transformado Eu não quero viver Apenas um momento Com o Senhor Eu quero uma vida Com o Senhor Eu decido vencer Esses sentimentos Esses pensamentos Eu decido vencer Esse orgulho Essa inconsequência Eu não aceito A minha consciência Cauterizada Com o coração Segundo o teu coração Eu me humilho diante do Senhor Pra que eu possa Se o Sansão Tivesse Se humilhado Diante do Senhor Como ele se humilhou Depois que ele estava preso Cego Algemado Contrito Um coração Se ele tivesse se humilhado Antes Ele não teria vivido Aquela situação Dramática Segundo o teu coração Pra que eu te Por isso Se o Senhor Está nos dando oportunidade De fazer agora Faça agora Ó Espírito Santo Eu oro ao Senhor Agora Com toda a força Da minha vida Por todos nós Por todos nós Por mim Por cada bispo Cada pastor Cada obreiro Cada pessoa Que está aqui Ou está lá fora Por cada pessoa Que acompanha Esse culto agora Eu oro Meu Deus Pedindo Ter misericórdia De nós Ter misericórdia Meu Deus Dos nossos pensamentos Sentimentos Eu oro Pra que o nosso coração Seja um coração Segundo o seu Eu oro Pra que a nossa vida Seja transformada Dia após dia Sem perda de foco Sem distrações Sem passos errados E se em algum momento Demos o passo errado Que Meu Deus Que possamos dar o certo Mas que jamais Venhamos insistir No lugar errado Na direção errada Nas decisões erradas Num comportamento Errado Mantendo o espírito Errado Um coração Fechado Não Senhor Eu oro Por mudanças Hoje Eu oro Que hoje Espírito Santo Por mudanças Senhor Eu oro Por grandes Acontecimentos Senhor Eu peço Meu Deus Que essa palavra Possa mover Despertar Causar temor Que cada um Possa Meu Deus Se reposicionar Se sair do lugar Voltar Se dar lugar errado Sair de pressa Seja lá o que for Espírito Santo O que eu posso fazer Orar Nós podemos orar E é o que eu peço Se tem consciência Cauterizada Que isso seja mudado Mentes fechadas Sejam mudadas Corações de pedra Que sejam trocados Por de carne Que o espírito Seja mudado Eu oro Por temor Meu Deus Que todos nós Possamos sair daqui Com uma visão Meu Deus Com entendimento Realmente aberto Com o coração rasgado Com o espírito De temor Sobre nós E caminhando Dando passos firmes Na direção certa Em nome de Jesus Que nenhum saia daqui Meu Deus Da mesma maneira Mas que essa palavra Tenha realmente Tocado Impactado E movido Mexido Com essa pessoa Pra sempre Em nome de Jesus Eu tomo posse assim Em nome de Jesus Cristo Obrigada por essa reunião Por esta oportunidade Obrigada Meu Deus Nesse dia das mães A gente aqui Todos nós reunidos Na tua presença Daqui a pouco Vamos seguir O teu povo Pro almoço Em família Que todos Meu Deus Possam desfrutar Do melhor Mas sempre Mantendo o Senhor No centro Que o Senhor Esteja no centro Da vida De todos Da casa Da família Sempre Em nome de Jesus Cristo Amém 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 E amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri